Eu devia ter chutado, eu hesitei aqui, velho, mas não deveria. Nossa, o Anthony Davis... Salve, salve, rapaziada! Estamos chegando com mais um episódio da nossa série aqui no MyCareer. Espero que vocês estejam curtindo toda a caminhada do nosso player aí, envolvendo não só os jogos, né? A questão da sua titularidade, a questão do seu relacionamento com o treinador, mas também o que está acontecendo em paralelo aí à carreira musical dele. Muito obrigado aí por todo mundo que participou do que eu tinha perguntado, né? Sobre outros jogadores que tinham uma carreira na música também ali, meio que em paralelo com a sua carreira na NBA. O próximo passo que a gente poderia dar é a carreira no Mundo da Moda, que tem aqui também disponível no TKZ. Então, já peça aquele likezinho para fortalecer. Vamos lá, mais um jogo, mais um episódio da série com o Detroit Pistons do nosso pivô. O duelo hoje é contra o Los Angeles Lakers de LeBron James, Anthony Davis. Tem um DeAndre Jordan aqui pelo meio do garrafão. Vamos ver como que vai ser esse duelo, né? É bom que é um jogador que a gente não precisa marcar no perímetro. É só cuidar dele no garrafão mesmo. Tem um screenzinho, LeBron, tirou, Russell, Westbrook na média distância. Tem um screen aqui para o Kate. Não funcionou bem. Fake. O DeAndre Jordan caiu, fui para cima do Westbrook, tem falta. E tem troca. Russell. Screenzinho para ele. O DeAndre Jordan está no resmete ali, cara. Mas o passe não vai chegar para ele, não. Ele pega o rebote. LeBron, West. O DeAndre Jordan agora sem a troca boa. Westbrook, calei. Ah, que não, queridinha. Vamos embora. Vamos embora. Estou sentindo que vai ser um jogo difícil para os dois lados, né? Deve ter uma pontuação baixa, mano. Porque a gente não vai conseguir pontuar nesse Lakers. E eles também vão ter dificuldade para pontuar contra a gente, né? Porque eu estou ali no garrafão. Direito do Sadik Bey. Cara, eu estou contra o LeBron. Que emoção. Que emoção. Greenlight. Podia ter chutado. Eu hesitei aqui, velho. Mas não deveria. Nossa, o Anthony Davis. Que isso, cara? Na troca de marcação, eu fiquei com o West. Foi no LeBron. Cat and shoot. Para três. Não cai. DeAndre Jordan. Comido no garrafão. Toma, Kate. Já ativou o duplo takeover, hein? Eu vou ativar, ó. No post. Greenlight. Fiquei livre. Opa, caiu. Toma. Sozinho, Kate. Eu tinha que ter um dimer, velho. Eu tinha que ter um dimer para fazer esse espaço. Ah, lay-up com o DeAndre Jordan. Anthony Davis. DeAndre Jordan. Nossa. Segundos finais do primeiro quarto. Rajão Rondo. Cuidado, Anthony Davis, né? Só cuidado, Anthony Davis. Eu dormi. Diallo. Quase metade do segundo quarto. Anthony McGruder's check-in for French Jackson. 22 a 21. Um benzinho aqui para o Kate. Tô com 10 pontos. Oito rebotes já. O Mike Carrillo jogando de big. É fácil pegar rebote, né? Grant. 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 O fakezinho para cima do Jordan. Eu vou dentro. Cara, ele não enterra, mano. Ele não enterra. Ele vai para a bandeja. Vou contra o Herten Tucker. Acho que aqui dá para forçar de novo. Agora, aqui é o MP. Tem dobra. O Lee tinha que ter chutado. O Lee de frente. Chuta. Vai Lee. Agora. Nossa. Lebron no perímetro. Cross over. Lá vem o Lebron. Step back. Fez o fake. Cai. O Lebron aqui, ó. Cai de olho no DeAndre Jordan. Não dá para deixar ele sozinho. Lebron. Step back. DeAndre Jordan, pelo menos. A Dick Bay está colado. Anthony Davis. Ainda ele força a jogada e consegue mais dois pontos. Quase 20 de vantagem para o Lakers já, hein? Último parque. 62 a 56. É possível, né? Mas tem que dar tudo certo. E a pontuação é muito baixa. Está incomodando um pouco também. Mas acho que para corrigir isso, só se baixasse a dificuldade de falta do Jeremy Grant. Pass. Passa no Anthony Davis. Ele é brutal. Vai girando. Vai ter que vir uma arremessa agora. Vou tentar chegar para o rebote. É meu. É meu. O rebote ofensível, os dois pontos. Anthony Davis de novo. Já está no Vitorate. Está bom de descansar um pouco, né, Anthony Davis? Ah, ele passou. Ele passou. Bloque. De André Jordan. Calma. Kendrick Nunn. Contestado. Não cai. Mais um. Lebron. Crossover. Step back para três. Lebron. Jordan passou. O passe chega nele. Ele força a jogada. Não, 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 não. Não, não, não. Pode desafiar, velho. Não foi falta. A mudança aconteceu. Não mantiveram a chamada. Cara, o time takeover aqui contra o Lakers no finalzinho. Seria bom, mas eu acho bugado esse time takeover porque não está no Hall of Fame, está no Superstar, então vou pegar só o meu duplo takeover. Jordan. Um testado. Não cai. O rebote é meu. Cara, falta um bloco no triple-double com o bloco. Jeremy Grant. E está espaço na quadra. Olha o Deandre Jordan onde está indo. Lebron. Step back. Arremesso. Direto. Lebron. Westbrook. Passou no Anthony Davis. I am his match. Ele passou no Jordan. Beleza. Deu boa. Vamos lá, Kate. Espera, 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 espera. O fakezinho. O Jordan caiu. Vou dentro. Falta do Westbrook. Para igualar o número de pontos com o número de rebotes. Greenlight no primeiro. Falta um bloco para o triple-double. Vem, velho. 22 pontos. 22 rebotes. 9 blocos. E a diferença de 10 pontos faltando 1 minuto e meio. Agora. Mais complicado. Lebron. Alley up. Nat. Cara, vem aqui, time. Eu sei que vocês vão fazer cagada. Eu sei que vocês vão fazer cagada. O que você vai fazer cagada. O que você vai fazer cagada. O que você vai fazer cagada. Vamos ver se ele pode regrupar e ganhar um ritmo melhor. Não cai. E aqui é James. As reservas já levantam. Foi impossível de ganhar. Lebron James. 10 pontos de vantagem para o Lakers. Eu fico a um bloco, velho. Um bloco do triple-double. Umzinho, velho. Aproveitar esse momento para pedir para vocês deixarem o like no vídeo. Quem não fez isso ainda, fortalecendo o likezinho. Vamos tentar chegar nos 300, 400 likes nesse vídeo. Recap do jogo. Apesar da boa performance individual. Ou se bem que eu forcei muito nos fades, né? 36% de aproveitamento. E agora a gente vai conversar com um provável patrocínio de tênis. Dá uma olhada. Escolha o seu incentivo. Se der o time em pontos ou rebote 10 vezes. Performar um ankle breaker em a game. Mano, isso aqui dá para fazer no post. Eu vou botar esse. Eu vou botar esse. Tem que esse aqui eu consegui no Anthony Davis. Quando eu estava no post fazendo os movimentos de dribbling. Mas eu vou botar esse. Ok, estamos todos bem? Sim, estamos bem. Olha, eu fiz a minha decisão. Eu não sei se eu ia precisar matar o arremesso depois do ankle breaker, né? Chegamos para mais uma partida do MyCareer. Dessa vez contra o Milwaukee Bucks. E é fora de casa. Estamos na casa do grego. Hora do confronto. Do matchup. O Lopes é o titular, mas deve ter muita troca de marcação. Como ele infiltra bastante, vai ter vários momentos que eu vou poder ajudar na marcação contra ele. Estou ansioso por esse confronto. E lá vem a primeira. Só que tem um detalhe. O Lopes chuta para três. Então não dá para deixar o Lopes sozinho toda hora. Esse clipe para mim. Etten chute. Para três. No aro. Yannis no fade. Eita. O Lopes está fora do garrafão para o arremesso. Yannis recebe. Contra o Kate. Complica para a gente, velho. Início do segundo quarto. 11 a 10. Isso mesmo. Eu saí faltando uns quatro minutos. E o Milwaukee tem sete rebounds no game. E o Nielsen teve um chance. Achei que ele ia chutar direto. Toma. Facilo. Tendo marcado pelo Póris agora. Deixa eu tentar tirar ele do garrafão. E chute o Holiday. O Yannis está pelo meio. A bola não chega nele. Póris para três. Curto arremesso. Acho que pegou com o teste. Eu vou lá para o corner. Só o fake. O Póris caiu. O Póris caiu. Falta. Era para dunkar aqui agora. Chance de sair do zero. O placar é muito baixo. E a minha pontuação nem se fala. Mas é que os matchups favorecem o Milwaukee. É um dos times que eu tenho mais dificuldade. Olha o fakezinho. Agora eu tenho que ir, velho. Não tenho o que fazer, não. Chega de arregar para o Lopes. No fade. Nada. No aro. Já fui algumas vezes contra o Lopes. Não consegui nada. Mas eu vou de novo. Na ousadinha. Na tablezinha. Tomei o bloco. E o Middleton com o Shield. Meu Deus. O Ben Chenzel foi no Yannis. Sai no fade. Nossa. Sai em Yannis. Cara, uma das partidas mais improdutivas que eu já fiz em toda a minha vida na carreira do 2K. Pontuação de quadra é quase nula. Provavelmente até aqui quase não teve highlight da partida. Sprintzinho para mim. Sai. 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 Nossa. Errei o time. Caiu. Caiu. Yannis behind the back. Tem o Lopes. Tem o Vincenzo. Cara, está todo mundo livre. Que bagunça. Agora arrumou. Yannis passou. O Holliday ainda. Yannis contra o Grant. Teve troca. E aí o Middleton passa o número e não conseguiu chegar. Yannis contra o Kate. Aí a cara do crime, hein. A cara do crime. Se ele conseguir botar de lado, já era. Botou. Vamos, velho. Vamos. Cara, me dá. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar pontuar contra o Yannis. Ele está de take ainda. Toma. Com 60% de conteste, velho. Depois de tanto errar, caiu uma. A troca me favorece. Vamos acreditar. Girando. Boa. Cara, estou indo para o banco. Placar 60 a 34. O pior jogo que eu já fiz. e já assisti na minha vida no My Carrier. Parado. O treinador vai me colocar faltando 4 minutos. Olha o placar. Eu estou com 8 ou 7 turnovers. O Middleton rouba muita bola. O Holliday rouba muita bola. O Yannis também. Cara, o time do Bucks aqui nesse jogo especificamente. batível. O time deles defensivamente muito bem. E aí não tem como eu livrar, né? Eu vou tentar um poste de move aqui ainda. Aqui é o MP. Caiu. Aleluia. Middleton usa o screen. Ele vem no drive. Para para remesso na média distância. 90 a 58. Eu não sei por que eles estão em quadra ainda. a diferença para eles é gigante. Falta pouquíssimo tempo. Deve fazer parte das coisas que a 2K não arruma, né? Quando a gente está no My Carrier. O modo que eles pararam de se importar na gameplay tem um tempo já. Porque o que força de jogada dos times, mano, vocês devem estar acompanhando aí nos últimos vídeos. Os placares estão sendo muito baixos. Dificilmente você vai ver algum time passar dos 100 pontos. Principalmente o meu chegar a fazer tipo 80, 90. Meu Deus, é um parto. Deixa eu tentar. Pelo menos aqui eu acho que a chance é um pouquinho maior. Green Light. Enfim, finalzinho do jogo. Como eu ia falando. Gameplay quebrada. Nesse jogo eu realmente fiquei tiltado, mano. Não tem como. É muito revoltante ver que um dos modos que a galera mais joga a 2K simplesmente caga para ele. se vire, mano. O jogo é assim. Os jogadores do seu time não pensam, não sabem raciocinar. Tem jogadas na quadra e mesmo assim é difícil conseguir produzir positivamente. E a jornada aqui no Pistons vai ser dolorida. Principalmente quando a gente pegar time muito forte de garrafão assim igual o Milwaukee. Porque se não fosse o Milwaukee eu ainda conseguiria puxar a jogadinha no post e passar para o perímetro. Fazer screen, etc. Mas contra o Milwaukee tem sempre gente boa defendendo. fica muito difícil. O desafio é muito alto e eu estou no Superstar. Daí as médias. Conseguimos ainda um bom número, né, velho? Apesar da dificuldade porque no carreira é fácil, né? Pontoar e pegar rebote nem se fala. bom, e para fechar vou fazer a primeira quest do mundo fashion. Não tinha feito nenhum ainda. A gente escolhe aqui dois estilos e a gente desfila. Simplesmente desfila na passarela da Siri. Isso influencia em algumas coisas positivamente outras negativamente. E assim nós damos início à carreira desse palhacinho também na moda. Outra parte que me irrita um pouco na carreira são as médias dos nossos companheiros de time, né, velho? O Grant tem 11 o Cunningham tem 9 pontos por jogo o Jackson tem 8 então o único jogador que tem mais do que 12 pontos por jogo sou eu. Claro que eu estou no Pistons, né? Influencia também mas cara, acho que o último 2K que eu joguei que teve uma inteligência boa dos companheiros de time foi o 2016. Não sei se vocês jogaram também mas nele era bem gostosinho porque senão precisava forçar tudo que o time conseguia jogar mas infelizmente é a realidade e o desafio é tentar fazer o time conseguir produzir mesmo no My Carreira aqui da 2K que as tendências são muito quebradinhas mas é isso espero que vocês estejam curtindo a série de modo geral deixa o likezinho aí pra fortalecer e até o próximo vídeo aqui no canal. e até o próximo vídeo Tchau